Começar aí nossa aula de eletricidade física comigo o professor Luiz Carlos de Noronha. Essa aula de... vamos falar hoje sobre a parte de geradores, tá certo? Tentando entrar também um pouco em receptores elétricos, ok? Então, geradores são dispositivos que pegam ou transformam de energia, o gerador elétrico, e transformam em energia elétrica, né? Tá certo? Nós temos isso na eólica, nós temos na solar, nós temos na hidrelétrica, né? Tá certo? Então, nós vamos estudar essa parte aí de geradores, a bateria, né? Que pega a energia química e transforma em energia elétrica, a pilha, né? São geradores, ok? Então, são dispositivos que fazem a coisa funcionar, que nos fornecem energia, ok? Então, é isso que nós vamos entrar aí hoje na parte de geradores elétricos. Deixa eu ficar pequenininho. Gerador elétrico é um dispositivo que converte em energia elétrica, outra forma de energia, ok? Tá aparecendo tudo aí, beleza? Então, a pilha pega a energia, ó, energia é um gerador químico, né? Transforma energia química em energia elétrica, tá certo? Lógico que tem uma perda, né? Que ela esquenta um pouquinho, que é, transforma também em calor, energia térmica. Então, a energia química fornece aí energia elétrica, né? Faz um dispositivo, um rádio, um celular, né? Com uma pilha um pouquinho diferente, mas faz um relógio, né? Faz a coisa andar, funcionar, ou seja, fornece energia. Então, gerador elétrico é um dispositivo que converte a energia elétrica, outra forma de energia, beleza? É, só que nós não vamos representar uma pilha, né? Nós não vamos desenhar uma pilha, nós não vamos desenhar um gerador. Nós vamos representar o gerador assim, ó, por esse retângulo aqui, ó, tá? Ele vai ter um Ezinho, que é a tensão que ele gera, tá? E ele vai ter a sua resistência interna, que todo gerador é feito por material. Então, internamente tem resistência. Então, essa, o gerador vai ser representado assim, ó, como eu estou fazendo aqui, por um Rzinho e por um ponto maior e um menor. Então, isso aqui é um gerador, um Rzinho, a resistência interna, é o material que ele é feito, todo gerador perde energia internamente pelo efeito Joule, ou efeito Joule, que tem essa resistência interna. E ele gera um certo E, um E, tá? É a tensão gerada. Então, isso é um gerador, vai ser representado assim. Quando eu vi um Rzinho e um E de lado, eu já sei que é um gerador, mas na frente a gente vai ver quando é que será receptor, ok? Então, o gerador, ele faz isso. Ele vem aqui, ó, tá aqui o meu gerador. Meu gerador é esse retângulozinho aqui, ó, tá aqui, ó. Ele tem a resistência interna, R, e tem a tensão que gera, né? No caso de uma pilha, se for, são dois metais diferentes, por exemplo, cobre e zinco. Sempre que eu coloco dois metais diferentes, um arranca o elétrico do outro. Porque um tem, porque a gente chama potencial elétrico maior que o outro. E a tensão vai depender. Se for o zinco e cobre, a pilha tem um valor. Se for dois metais diferentes, ela já tem outro valor. Então, ela pode ser 1,5V, pode ser 0,5V, pode ser 0,14V, pode ser 2V. Depende exatamente dos dois metais que acompanham. Existe uma tabela na química que fornece esses valores. Ok? Aí, ó, tem a tensão que sai, é o U, né? A tensão que liga na tomada, A e B, tá certo? A e B seria a tomada, que eu vou colocar aí. Então, o que sai, a gente chama de U. E, lógico, se eu liguei, por exemplo, uma lâmpada lá fora, ou um ferro elétrico, esse aqui vai ser, o ferro elétrico é representado por um R maiúsculo. Então, quando eu tenho um R maiúsculo lá fora, é o material que está funcionando, e o R minúsculo é um materialzinho devido a toda, toda gerador que tem algo interno dentro dele. Então, ele tem sua resistência interna. Ok? Então, essa é a representação do gerador. Ó, vamos passar aqui, ó. Gerador real, o ideal é aquele gerador que a resistência... O gerador real é aquele que a resistência é diferente de zero. Então, todo gerador, ele é real. Agora, pode ser que não é dentro do concurso, ele diz que o gerador é ideal. Então, ele diz que não tem resistência interna. É um gerador que não consome nada. Tudo que ele produz de tensão, ele coloca para fora de energia. Só que, na prática, a gente sabe que, na realidade, sempre vai existir esse Rzinho interno. Ok? Tá aqui, ó. Se não vier um Rzinho interno, ó, a gente chama de gerador ideal. Então, gerador ideal era ideal se fosse assim, mas não é. Mas não é nem dizer que o gerador ideal é porque ele não tem resistência interna. Não se perde nada dentro dele. Só gera a tensão E, tá? E essa tensão E é toda, é igual ao U que a gente viu aqui. É o mesmo que sai. É igual a tensão da tumbada U. Ok? Então, só quando o gerador voa ideal, tá aqui. Ele tem menos e mais, vem a corrente elétrica, mas ele não tem o Rzinho. Ele só tem o Rzão lá fora do circuito. Por exemplo, o ferro elétrico que eu liguei na tomada A, B. E o U é igual a E, tá? O U é igual a E. Aqui não, ó. O U, ó, a tensão da tomada, não é igual a E. É menor que E. Por quê? Porque uma parte se perde aqui, ó. R e I. Tá certo? Então, na prática, esse U é sempre menor que o E. Tá? Deixa eu só voltar aqui. Ok? Então, vamos dar continuidade. Marcar aqui a caneta. Então, lembre-se que o gerador ideal, ele não tem resistência. Bom, a equação caracterizada do E é essa. Lembra que eu disse? O U que sai é sempre menor que o E que gera lá dentro. Por quê? Porque aquela resistência interna, ela perde uma certa voltage, né? Ela consome uma certa voltagem, uma certa diferença de potencial. Então, a tensão que chega na tomada não é igual a que é gerada lá dentro. Sempre se perde uma partezinha, porque pra gerar aquela tensão, eu tenho que ter material. E material tem resistência. Então, por isso que a pilha esquenta lá um pouquinho. Ok? Então, essa é a equação do gerador. A tensão que chega na nossa tomada, ou seja, a DDP, a voltagem, a diferença de volts, é igual a tensão gerada internamente, que chama força eletromotriz, menos a resistência interna vezes a corrente, que dá outra voltagem. Tá? Então, ó, essa força eletromotriz, esse Ezinho do gerador, não tem nada a ver com a força. É uma voltagem, é volts. Mas veio lá da linguagem norte-americana, né? Ficou força eletromotriz. Mas, na verdade, é a tensão gerada. Então, por exemplo, se ele gera 14 volts, 14 volts, perde 2 volts aqui dentro, O U vai ser quanto? O U aqui, ó, vai sair quanto para a tomada? 12. Por quê? Porque gerou 14, perdeu 2, então só sai quanto lá para a tomada? 12. Tá? Então, eu botei aqui, ó, a equação, eu gerei 14, menos 2 que eu perdi, eu botei quanto lá fora? 12, então o U será 12, ok? Então, a fórmula é essa aí, bem fácil de memorizar. O U é igual a tensão que se gera, menos a tensão que se perde, R e I. As variações de potencial do gerador são mostradas no gráfico. Então, tá aqui, ó, o que o gerador gera, tá certo? Lança uma certa corrente, I vezes E, consome uma certa tensão, que é R e I, ó, e sai U. Então, U é sempre menor, U é sempre menor, U é maior. Então, U é E menos esse pedacinho aqui, que é R e I. Então, U é igual a E menos R e I. Graficamente, a gente botou aí. Por que a gente botou isso? Porque esse resistor aqui, ó, interna do gerador, né, que compõe o gerador, pra fazer ele, vai ser percorrido por uma corrente I. Então, primeira lei de homem, quem vê, I. Então, aqui vai dar uma queda de tensão, R vezes I. Então, tá aqui a queda de tensão, ó, R vezes I, ela caiu aqui, ó. Então, gerou 14, como eu disse há pouco tempo, por exemplo, e só saiu 12 pra tomada. Por quê? Porque 2 se perdeu aqui, ok? Então, isso aí foi uma outra maneira de falar o que eu disse anteriormente. Então, lembre-se que o resistor, ele aparece assim, ó. A força eletromotriz, ou seja, a voltagem gerada, né, e R e I, tá aqui, R vezes I. Sim, a voltagem é a energia potencial dividido pela carga, que a gente viu lá, na parte do potencial elétrico. Gerador em aberto. Bom, quando é que o gerador é em aberto? É importante saber isso. Eu digo que o gerador é em aberto, por exemplo, como a pilha. Se você pegar uma pilha agora, ela não tá ligada a nada, então eu digo que ela está em aberto, que ela está sem funcionar, ok? Então, a pilha, ela diz quando não tá nada ligada, a gente diz que ela está em aberto. Se ela está em aberto, não vai perder nada dentro dela, tá? Então, aqui, ó. Diz que o gerador está em aberto quando não há passagem de corrente elétrica por ele. Nesse caso, ele não está ligado a nada, ou simplesmente ligado a um voltímetro. Voltímetro é aquele aparelho que mede a voltagem. Então, se você pegar um voltímetro, o aparelho que mede a voltagem e colocar na pilha, vai dar 1,5 volts. Botar lá na bateria, vai dar 12 volts. Botar lá na tomada, vai dar 220 volts, ok? Então, pessoal, é essa que eu digo que o gerador está em aberto. Está tomada, agora não tem corrente nenhuma nela, só tem a voltagem 220 volts, ok? Se eu pegar a pilha, eu estava procurando a pilha, eu tenho que botar aqui, mas é só para a gente mostrar com a perinha. Mas eu posso mostrar para vocês depois como é que funciona isso, ok? Bom, então, ó, quando está em aberto, não tem corrente, não vai ter corrente, então... I é zero, vezes a resistência interna do gerador, que todos, na prática, toda pilha tem, mas só que o I é zero, então vai ficar U igual a E. Então, quando a tensão da tomada é igual à tensão gerada, é porque você não ligou nada. Na hora que eu tenho uma tomada e ligo um ferro elétrico, o U que está lá não é mais igual ao E gerado lá dentro, tá? Ok? Você pega uma pilha, ela assim, parada, aberta, se você medir a voltagem dela com o voltímetro, que é o aparelho que mede, vai dar o E e o próprio U, mas quando você pega essa pilha e liga no circuito, o U que sai não vai ser mais o E, vai ser E menos RI, menos R, que é a resistência do circuito, ok? Mas se estiver em aberto, ó, o que ele está metindo aqui, na verdade, o voltímetro vai medir o próprio valor de E, ou seja, a tensão gerada, toda vez que o gerador estiver em aberto, ou seja, sem nada ligado a ele, porque se não tem nada ligado a ele, a corrente é o quê? Zero, I é zero, I vezes R, zero vezes qualquer coisa dá zero, então só fica o quê? U igual a R no circuito aberto. E em curto-circuito? Em curto-circuito eu vou pegar um fio e vou ligar um fio de um lado ao outro, dá para um lado, não faça isso, vou dar pilha, eu estou dando um curto-circuito, então será uma corrente enorme, não vai ter resistência nenhuma, então a corrente aí é super alta, tá? Ligando os terminais do gerador por um fio de resistência elétrica desprezível, faremos com que ele fique em curto-circuito, logo a tensão, a voltagem, a DDP, né? Diferença de potencial, em seus terminais será nula, lógico que eu estou ligando AAB, eu peguei a pilha e liguei AAB, é o mesmo terminal, o fio agora é o mesmo terminal, tá? Então isso aí vai dar uma corrente máxima possível, que a gente chama corrente de curto-circuito, então olha só, nós vimos o quê? Que U, que U é igual a E menos RI, mas em curto-circuito, tá? Em curto-circuito não vai ter U, porque eu estou ligando o fio de um lado ao outro, então não tem mais esse U, não existe mais os dois polos, o fio é um só, então esse U é zero, se esse U é zero, passando esse E para lá, e esse eu quero a corrente, esse R está aplicando, passa dividindo, então a corrente vai ser E sobre R, então eu tenho uma corrente de curto-circuito, é o que ele gera, a voltagem que ele gera, dividido pela sua resistência interna, ou seja, você pegar um gerador aqui, ó, dividir o que ele gerou, é, pela sua resistência interna, você tem a máxima corrente, que ele pode oferecer aí, ok? Graficamente a gente tem isso daqui, ó, é importante aprender esses dois circuitos abertos e fechados, que é muito cobrado, tá? E graficamente a gente tem isso, ó, aqui ó, U é igual a E, quando é que U é igual a E? U é igual a E quando está em aberto, então esse ponto aqui é o circuito aberto, e aqui eu tenho, ó, a máxima corrente, a máxima corrente é o curto-circuito, então esse ponto B aqui será circuito, curto-circuito, e esse ponto A aqui que eu chamei vai ser o circuito aberto, ok? É, mais uma vez a fórmula do gerador, qual é a fórmula do gerador? U é igual a E menos RI, não esquecer, a tensão da tumbada é a que ele gera menos a que se perde, a voltagem RI, né, passa uma corrente por ele e ele tem uma resistência interna, então algo se perde, por exemplo, gerou 14, perdeu 2 e sai 12 volts. Bom, aqui se você pegar a tangente aqui desse ângulo, ó, tangente é o cateto oposto, quem é esse cateto oposto? É dividido por o cateto adjacente, quem é a cateto adjacente? É a corrente de curto-circuito, mas a gente viu há pouco tempo que a corrente de circuito é E sobre R, então corta o E, a tangente do ângulo vai dar resistência, então se ele der U em função de I e pedir a resistência interna do resistor, é só eu dividir o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que eu tenho o valor da resistência interna, ou seja, ou seja, se aqui, por exemplo, for 14 e aqui for, por exemplo, 28, então a resistência vai ser o cateto oposto, 14, dividido pelo cateto adjacente, 28, vai dar 0,5 o valor da resistência interna, ok? É só dividir a altura pela base, toda vez que eu tenho o quê? U em função de I de um gerador, ok? Então isso é a parte, nós estamos vendo a parte teórica do gerador, depois a gente vai fazer uma aula só com exercícios, ok? Vamos ver hoje toda essa parte teórica, depois a gente vai fazer uma aulinha só com exercícios aí, sobre essa parte. Uma lei de Pauliette, ou Pauliette, é disso o seguinte, considera um gerador de voltagem, é, ou seja, força eletromotriz, né? Considera um gerador de voltagem, força eletromotriz E, e resistência interna R, ligado a um único resistor de resistência R, ligado a um ferro elétrico, por exemplo. A lei de Pauliette, é a fórmula aplicada nos circuitos gerador-resistor. O que é que diz essa lei? Então vamos lá. Ele diz que, a voltagem que está aqui nesse resistor, U, é a mesma voltagem que está lá no gerador, que aqui é o gerador, lógico, é o gerador que está alimentando, então o U do resistor é igual ao U do gerador, só que no resistor, quem é U? Tem a resistência R, o chuveiro elétrico está passando a corrente por ele, então quem vê I, I, né? Quem vê I, I. Então a resistência, é V sobre I, ok? A resistência, é V sobre I. Então a gente estava aqui, né? Que o U da resistência, é igual a U, quem é U lá, aí nós vimos que é R, R, I. Quem é o U do gerador? A equação é E menos R, Então daqui, eu vou separar, passo está menos R, vem para lá, mais R, fica R, I grande, mais R, I pequeno, igual a E, tirei R, I daqui para lá, ficou R, I grande, menos R, I pequeno, estava menos, passa mais, Põe o I em evidência, aí chego a essa fórmula, então a corrente que circula aqui, quando eu ligo uma pilha, uma pilha, a um, a um ferro elétrico, a uma lâmpada, a corrente que circula, vai ser, a voltagem é, dividido por R, mais R, é lógico, né? Você pode usar a mesma fórmula, quem vê, ri, quem vê, ri, né? Então quem é V, vai ser E, e R vai ser os dois, Rzinho mais Rzão, soma a resistência interna do gerador, mais Rzão, aí chega nessa fórmulazinha aí, que nada mais é do que a que fórmula, quem vê, ri, quem vê, ri, tá? Como é que eu faço quem vê, ri? Só que agora eu tenho dois resistores, Rzinho mais Rzão, soma os dois, Rzinho mais Rzão, o V agora a gente chama de E, a voltagem, né? Força eletromotriz, mas é o mesmo V, então se aqui é E, aqui é Rzinho mais R, quando eu passar dividido, quem vai ser I? E, dividido por Rzinho mais R grama, tá? Então a gente mostrou aí pra vocês, é, usando isso, que o U daqui, ó, a tomada, o que sai do gerador é a tomada U, onde eu vou ligar meu ferro elétrico, vai ser a tomada U, então o U dessa tomada, Ri, tá aqui, Ri, vai ser igual ao U dessa tomada aqui, que a gente viu que é a equação do gerador, é R menos Ri, botando I em evidência, chega a essa fórmula, mas como é que eu acho a corrente? É a voltagem, quem é a voltagem? É, dividido pela resistência, quem é a resistência? Rzão mais Rzinho, então é bem fácil, de memorizar essa fórmula, porque a gente viu que, como é que eu acho a corrente, que sai no circuito, V sobre R, lá na primeira lei de um, só que a voltagem agora aqui, no lugar de V vai ser quem? No lugar de V vai ser o R, então no lugar de V vai ser o R, eu botei aqui ó, I é V, tá aqui que é R, e R vai ser quem? Vai ser todos os R que tem, Rzão mais Rzinho, Rzão mais Rzinho, se tivesse outro Rzão aqui, ia ser Rzão mais Rzão, mais Rzinho, então é fácil achar a corrente, que circula no gerador, ok? Depois a gente vai fazer exercício, esse Rzão é a resistência externa, se tiver um ferro elétrico, um chuveiro elétrico, então a gente acha, e se eu associar os geradores? Então vamos fechar essa parte de geradores, depois a gente vai ver uma aulazinha de exercício, associação, na próxima aula eu vou preparar o exercício, associação em série, vamos lá, geradores estão associados em série, quando eles estão ligados em sequência, de modo que cada pólo de um gerador associado, está ligado ao pólo de sinal oposto, do gerador que sucede, ou seja, associação de pilha, eu tenho aqui mais e menos, aí ligo menos com mais, aí aqui, menos com mais, aqui, menos com mais, sempre tem que ser menos com mais, menos com mais, que a gente sabe que a pilha, esse pólo maior é mais, aqui, menos com mais, sempre que está assim, menos com mais, eu digo que eles estão associados em série, tá, então se estão associados em série, eu vou somar, atenção, se essa pilha é 1,5, essa aqui é mais 1,5, vai dar 1,5 mais 1,5, 3, mais 1,5, 4,5, mais 1,5 aqui, 6 e assim vai somando, tá, então em série, elas vão ficar um do lado do outro, como eu tivesse uma pilha assim, menos e mais, tá, aí vem essa outra pilha aqui, menos e mais, aí vem a minha outra pilha aqui, aí depois botar essa outra pilha aqui, ó, então se elas estão assim em série, um ao lado do outro, eu somo, se é 1,5, cada um, 1,5 volts, mais 1,5 volts, 3, mais 1,5 volts, essas três pilhas, eu vou ter 4,5 volts, então a voltagem soma, tá, então numa lanterna, quando você pega lá, numa lanterna, quando você pega lá, e tem, é, e tem, é, por exemplo, 4 pilhas, porque soma 1,5, mais 1,5, mais 1,5, mais 1,5, geralmente elas estão em série, não tem como você ver o circuito, mas deve estar ligado, o menos com mais, o menos com mais, então 4 pilha vai ser 4 vezes 1,5 volts, vai dar 6 volts, aquela lâmpada lá, naquela lanterna, ok, 3 vezes a 4,5, ó, então, o resistor equivalente ao soma, R1 mais R2, R3, tá em série, o equivalente ao soma, R1 mais R2 mais R3, eu fiz aqui, ó, toda a transformação, que a gente viu lá, de resistência em série, quando somar isso tudo aqui, você vai chegar aqui, a tensão soma, e a resistência soma, então se eu tenho aqui, 3 pilhas de 1,5 volts, eu vou ter 1,5, mais 1,5, mais 1,5, as 3 pilhas vai dar 4,5 volts, então, a voltagem gerada soma, como tá aqui embaixo, ó, eu só fiz desenvolver a fórmula, mas não precisa, e a resistência como tá em série, ó, em série a gente viu que soma foi da aula passada, R1 mais R2, mais R3, ok, então quando a gente pegar exercícios desse tipo aí, e se foi em paralelo, agora em paralelo, eu não posso somar, olha só o que acontece, na associação em paralelo, todos os polos positivos dos geradores, são ligados entre si, todos negativos também, então é mais com mais, e menos com menos, na outra a gente tem o que? Menos e mais, menos e mais, em paralelo não, ó, como muda, é, é menos e mais, eles, você vai ter que deixar todos juntos, então, eu vou ter o que aí? A tensão não vai somar a tensão em paralelo, é a mesma, então, se eu tiver 3 pilhas de 1,5 volts em paralelo, mais, 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 menos, menos, menos aqui, só o menos desse lado, só o mais, 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 se eu tiver 3 pilhas, não soma a voltagem, se é 1,5, 1,5, continua sendo 1,5, não soma, às vezes no local distante, você coloca 3 pilhas lá com 1,5 para 1,5, porque elas vão ser consumidas, vai demorar mais a ser consumidas, então a vantagem paralela é que, você, as pilhas, você pode botar mais pilhas, para dar a mesma voltagem, 1,5 volts, e vai consumindo menos, ela vai durar mais, para, por exemplo, deixar um LED, alguma coisa acesa, ok? Então, em paralelo, a tensão é a mesma, e a resistência não, a gente sabe que em paralelo, a resistência equivalente, a gente soma, né, eu botei aqui, e faz aquela divisão, né, se eu tenho 3 resistores de 30 ohms, a resistência equivalente vai ser 30, dividido por 3, vai dar 10, então, em paralelo, a gente divide, né, lá em série, a gente somava, 10 mais 10 mais 10, daria 30 ohms, ou se eu tenho 3 resistências de 30 em série, 30 mais 30 mais 30, dá 90 ohms, 3 resistências em paralelo, 30, 30 e 30, eu divido 30 por 3, vai dar, 10, então, em paralelo, a resistência é menor, e a tensão que sai é a mesma, se são 3 pilhas em paralelo de 1,5 volts, eu não vou somar 1,5, mas 1,5 é 25, paralelo, se é de 1,5 volts, vai sair 1,5 volts, o U vai ser igual ao E, 1,5 volts, ok? E lembrando que, ó, você pode entrar aí no zap, 9982-0967, né, Rio Grande do Norte é 84, né, 84, 9982-0967, é o zap do professor aqui no Rio Grande do Norte, DDD é 84, 84, 9982-0967, pede aí, quem já tem, né, eu mando aí meu cartão virtual, você aperta e já cai direto lá em mil aulas, né, todas as disciplinas para concurso, para Enem, tá, temos lá a redação, matemática básica, matemática do ensino médio, biologia, geografia, história, física, todas as matérias lá, no zap aí do professor, ok? Tem o nosso blog, vocês estão vendo aí, você bota acessar, colocando na versão web, do lado direito tem dois canais de aula, você aperta, cai nas mil aulas, ou então pede pelo zap do professor, 9982-0967, que eu mando essas aulas para vocês, ok?